Olá, pré-dois! Lá na estação, bem de manhãzinha, veja o trenzinho bem enfileirado, os numerais de zero até o nove. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem, pré-dois! Vamos realizar agora a folhinha 25, nome de manhãzinha dada e data. Vamos contar quantas frutinhas de cada tem nessa barraquinha. Vamos lá? Eu tenho maçã, uva, alacaxi e laranja. Eu vou ajudar vocês a contarem duas frutinhas e vocês vão contar as outras duas sozinhas, tá bom? Então, maçã, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí eu vou colocar aqui dentro o numeral sete. Vou contar a uva também, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete também! E agora eu vou continuar aqui fazendo a minha atividade com capricho. Depois eu vou colorir bem bacana e vocês terminem aí. E agora eu vou fazer a minha atividade com capricho. E agora eu vou fazer a minha atividade com capricho. E agora eu vou fazer a minha atividade com capricho. O que é isso?